Olha, Pop Arc Station, informativo, importante. Eu fiz um casamento e esse casamento deu certo. Campinas Decor tá chegando. E aí a Léo, sob medida, vai fazer o ambiente da Andréia, que é uma cozinha. O que podemos esperar? Uma cozinha com áreas da Toscana, com aromas da Toscana. Que é uma atmosfera bem acolhedora, deliciosa. Adriano, fala um pouquinho da parte técnica do que tá sendo desenvolvido. Isso, a gente tá usando tecnologia de ponta pra fazer o ambiente. E lá a gente vai querer demonstrar isso com a Léo, sob medida, junto dessas duas profissionais competentíssimas, né? E a gente vai utilizar uma laqueação que a Sair Lac desenvolveu pra nós, com texturas, com cores e com uma tecnologia italiana de altíssimo nível. Então vai ver coisa muito legal lá. Eu gostei. Tchau.